E aí, gente fina, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, eu tô aqui morrendo de raiva, viu? Qual é a coisa pra vocês? Tem gente nesse mundo? Se eu for falar tanta gente nesse mundo, eu não dou conta, não. O Aluares Ferreira, apresentador do Balanço Geral de Goiás, né, de Goiânia, ele toda vez que a Zilu passa na televisão, ele tem que falar que a Zilu tá com filtro demais. Ela tá com filtro demais e você tá com cabelo implantado na sua careca. Ou você não foi lá pôr cabelo que você era careca lá? Tava rapadinho e tudo lá? E agora tá falando, toda vez que ele vê a Zilu, ele fala que a Zilu tá pôndo filtro demais. Você não põe filtro? Você não põe filtro? Não, que você é velho. Quer falar pra mim que você não usa filtro também? E a sua careca aí? A careca sua que você botou o cabelo aí? Então ficou faltando no alto da cabeça, ainda tá careca ainda. Nossa, toda vez que ele vê a Zilu, ele fala que a Zilu tá usando filtro demais. Ah, não, me poupa, deixa a Zilu usar o que ela quiser. Mas que povo gosta de botar defeito nos outros? Por que você não fala que a amante lá bota dois quilos de farinha de trigo na cara pra tampar os buracos e as rugas dela? Ela sim, ela sim que mete o filtro na cara pra poder ficar mais nova. Ah, eu vou te contar, cada um que eu sou as bostice, viu? Nossa Senhora. Gente, sobre isso que eu falei pra você, da saúde do Zezé, ele anda passando, assim, uns mal-estar, mais umas coisas, assim, ruim, tá acontecendo com ele, direto ele tá sofrendo aí com mal-estar e tudo. Vai ter que passar aí pelos exames médicos pra depois constatar o que é que tá acontecendo com ele. Os médicos, assim, acham, jogou por alto, que pode ser pressão. A pressão dele tá muito desregularizada, porque agora tá bebendo muito, né? O Zezé agora tá fazendo até videozinho também bebendo. Bebendo vinho, bebendo uísque e fica beba. A outra também fala que mais tarde tem mais, beba até também, incha, né? Come demais e bebe demais. Aí incha. Aí tem que ir pra academia duas vezes por dia. Duas vezes, ela treina duas vezes, ela treina de manhã e treina na tarde. Pra poder digerir as cachaça e os tambores de comida que come, né? Ainda quer falar as coisas ainda. Tem gente ali no programa do cara lá que falou que o Zezé gosta da Zilu ainda. Lógico que gosta. Sabe por que o Zezé não tá com a Zilu? Porque ela não quer, gente. Ela não quer. Mas eu vou contar pra vocês o que ela falou pra mim hoje. Eu tô pensando aqui se eu falo ou não, porque a gente não pode contar as coisas assim pros outros que dá errado. Mas eu acho que pra vocês não vai dar errado porque vocês é fã da Zilu, né? Então eu vou contar isso pra vocês, tá? Vou contar isso pra vocês. Eu fiquei sabendo aqui da... A Zilu me falou. Então eu vou me abrir com vocês sobre isso também. Pois é, gente. Então aí vai fazer os exames pra constar e ver o que realmente o Zezé tem. Mas isso aí é veleira, gente. É veíce. Não tem remédio pra velhice, não. Tenha cuidados, né? Ele tem que parar de cantar porque ele não dorme mais. De dia tem que malhar. De noite tem que cantar. E aí? Que hora que vai dormir? Né? É isso que tá acontecendo com esse idoso aí. Já tá idoso, ainda fica nessa trabalheira danada. Porque se parar de ganhar, vai ficar pó. Porque tem que comprar, dá que sustentar amante, né? É isso que ele fica pensando. Dinheiro não aguenta desaforo, não. Se você começa a gastar dinheiro no povo, um instantinho ele vai ficar pobre. Mas é isso mesmo que vai acontecer com ele. Pobre, doente, isolado.